Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tazca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho os banhistas do costume, o Kiko e o Fubrocas. Ora, boa noite. Sofé dá um mergulho. Boa noite. Não se faz. Não se faz. Acho que o maior banhista aqui é o Riclus, que nem se quer que apareceu. Está no meu olho? Está na piscina? Está na praia? Ele ligou-me a dizer que estou na praia Fubrocas, e pá, avança, porque eu vou sair de aqui do outro lado. Acabei de pedir uma caipirinha. Sim, sim, chega a mais tarde. Pá, nós é que somos escravos, ficamos aqui a criar conteúdo para a nossa vasta comunidade. Mas a gente faz ver o gosto. Exatamente, fazê-me-lo de gosto. Pá, por acaso tenho que fazer promoção a uma coisa, pera Malman, pera, pera. Eu vou-me arrepender de fazer isto, vou-me arrepender de fazer isto, mas não quero saber. Vou-me arrepender porque já sei que vai muita gente para a praia que eu mais gosto e depois vai deixar de ser a praia que eu mais gosto e vão para lá toda a gente. Mas pronto, não interessa, mas eu vou fazer isto porque eu gosto do novo bar que abriu na meia praia, ok? Eu não vou dizer qual é o sítio da meia praia porque vocês vão-vos obrigar a ir procurar porque aquilo é muito grande. Portanto, quem for para a meia praia no Algarve, em Lagos, vai descobrir o Bambam Beach, que é o Bitcoin Bar do nosso grande amigo da Bitcoin Family. Eu se calhar já tinha falado disto cá, mas agora faço a promoção mesmo. Pá, aquilo é fixe, vão lá, podem pagar com cripto ou podem gastar a vossa Bitcoin lá, as vossas sitcoins também. Pá, aquilo é fixe. E é de uma firma ali muito conhecida que é o Didier, que é o pai, digamos assim, da Bitcoin Family, que são aqueles gajos que venderam tudo em 2013 ou o que é que foi, os holandeses. Estes gajos estão cá? Estão, estão na... Pá, eu dou-me muito bem com o Didier por acaso e vou lá quase todos os dias beber umas cervejinhas. Mas pá, para desconforto dele eu não pago com Bitcoin. Porque pá, não é isso, eu não pago-lhe com cash. Já não é mau, já não é mau. Mas pronto, mas é de fazer o meu pagamento. Mas eles aceitam? Aceitam um LEN e tal? Sim, aceitam. Aceitam um LEN, Bitcoin, whatever. Já, boa, boa, boa. Isso que o Furoca está a dizer, que o Furoca está a dizer só para os nossos ouvintes, foi uma família que em 2013 vendeu tudo, tudo o que tinha para Bitcoin. Andaram uns tempos... Andaram uns tempos, quer dizer, eu acho que eles ficaram sem casa nem nada. Andavam... Não, eles viviam... Agora não, mas eles viviam numa autocaravana. Ainda tem autocaravana, então está parado lá na minha praia. Aliás, quando vi a autocaravana deles, eu antes de chegar à minha praia vi a autocaravana e pensei, foda-se, não acredito que agora há aqui um bar de Bitcoin na puta da praia que eu gosto de pagar toda a gente. Cheguei lá e era mesmo, era mesmo eles. Imocável. Então, quer dizer, venderam tudo, Bitcoin e agora vamos para Portugal que lá não se pagam impostos e abrimos um bar. Parece-me bem, parece-me bem. Epá, não se pagam impostos mais ou menos, pagam-se impostos, não é? Sim. Epá, mas isto é... Na cripto não. Na cripto não. Exato, na cripto não. Epá, já ouvimos as criptoatividades do Furocas. Então e tu, Kiko? Tiveste criptoatividades esta semana? Claro, sempre. Mas, opá, mas andei a correr noutros. Comprei um hardware novo e estou aí a brincar. Ouvi dizer que andaste a correr num nó de Ethereum. Que tal a experiência? Epá, foi mais fácil do que eu pensava porque tipo, se eu lhe dizer é que é impossível e não sei o quê. Mas espera lá. Não é impossível. Ok, mas tenho que fazer uma pergunta, que é uma pergunta que se eu fosse o Maximalista de Bitcoin, eu provavelmente faria. Epá, e o gajo também representa um bocadinho de pessoas que vá, que têm opiniões um bocadinho diferentes das nossas, portanto eu vou-te fazer aquela pergunta, não é? Mas tu correstes o nó de Ethereum como? Tu lançaste, verificaste as transações todas desde o início ou correstes daquelas cópias que já têm tipo, que já estão num momento do tempo? Fizeste aquele trabalho de início ou como é que foi? Não, fiz o trabalho de início. Muito bem. Eu compilei o Geth da Source. Compilei? E depois arranquei o Geth. Pá, depois percebi que ele come RAM. Tipo, homem que não, moço. É. E tens que andar ali a fazer fiddle um bocado com as settings e dar-lhe tipo, pá, um giga ou dois de RAM. No meu caso foi ali o sweet spot. Mais que isso ele começa tipo, crasha. Mas, opá, ao fim de depois fui dormir. O que mais ele não gosta? Opa, ali um sweet spot em que não é RAM, é cache. Ok. Eu estava a usar virtual machine, tinha quatro cores e oito gigas de RAM. E depois dei-lhe cache tipo de um giga. Não, pá, dei-lhe cache à vontade e ele crashava. E depois meti tipo 512 e ele era um bocado lento. Depois subi para dois gigas e ainda meio crashava a meia volta e depois ali o sweet spot era um giga. Ok. E depois deixei a correr e ao fim de uma noite já ia, pá, a 60%. Eu acho engraçado que estás a dizer isso porque tu estavas a correr num SSD, não é? Sim. Eu estive isso a correr num disco normal. Evidentemente não cheguei ao final do chain porque é extremamente lento, é muito mais lento. Estavas a dizer que conseguiste sincronizar numa noite meia chain. Eu passei várias noites e não cheguei a meia. Sim, sim. Ó pá, claro que depois tipo a última metade vai demorar mais que a primeira, não é? Porque tipo a chain começa a ficar mais bluta, dá mais merda para verificar. Mas, ó pá, não sei, dois ou três dias acho que no máximo. Boa. Eu acho que vai chegar a uma semaninha. Eu acho que vai chegar a uma semana. Pois, é possível, é possível. Vinha à porta. Sim, portanto, pá. Acho que eu vi que fez isso foi uma semana. Mas também já foi há quase dois anos, portanto, pá, não sei. E na altura era mais rápido. Sim, sim. Por sempre seria uma semaninha, talvez. Estou para fazer apostas e eu vou apostar que o Kiko não vai chegar ao fim. Vai se cortar daquilo? É. Após ou não? Não, não. Eu aposto que... Não, não, não. Eu só estou, é tipo, entretanto, tipo pá, porque estava a fazer isto num sistema operativo mais só para ver se estava tudo a funcionar e agora eu quero instalar outro. Mas, entanto, não consegui. Mas, portanto, entretanto... Problemas técnicos. Problemas técnicos. Então, e tu que estás então a criar o teu próprio ENO e a validar as transações todas como manda a lei... Sim, mas não estou a correr o historical ou lá como é que se chama. Certo, certo. Não interessa, não interessa. Estou a fazer o full, sim. A pergunta que eu te quero fazer é indiferente. Mas o histórico... Eu acho que só há duas empresas que têm, acho eu. Ah pá, tem que ter, tipo, os bloc explorers e tal têm que ter, não é? Não, não. Mas eles vão... Mas eu acho que eles não usam deles, usam Infura e outra merda qualquer, acho eu. Não, eu acho que eles devem ter feito isso uma vez e depois passaram tudo para uma base de dados, estás a ver? Que é mais fácil. Talvez, talvez. Não, não, claro. Não vai estar sempre para consultar o NO, dá uma estupidez, não é? Claro, claro. Não faz sentido. Não é, tipo, é ineficiente. E depois só tens que adicionar a data nova à medida que vai entrando, não é? Claro, claro. Isso depois é easy. Tens é que fazer uma vez aquele trabalho e depois tens de ter uma base de dados que é estúpida, não é? Tipo, não vai correr em qualquer servidor, mas sim. Uma SQL qualquer. Então, e Kiko, diz-me que tu tendo um NO, vais suportar o eth proof of work ou vais instalar o NO com o 2.0 com o proof of stake e afins? Pai, eu só quando corri o get é que vi lá um warning qualquer, tipo, nos logs que dizia que aquilo ainda não suportava o upgrade ou para suportar tinha que instalar mais não sei o que é, não sei o que mais. Pai, depois sinceramente não olhei para isso, mas a ideia é suportar assim e eu acho que tipo, pá, eu percebo a malta que tem miners e que quer ficar na chaine antiga à mineira. Não sei, é tipo, pá, que valor é que vai ter essa chaine. Pai, isso vai acontecer como aconteceu com os forks de Bitcoin, que aquilo tem ali uns dias, mas, bem, o pessoal dá-me par pesado, free money, não é? E pá, devido que, pá, porque se não bastas a ter ETC, Ethereum, Ethereum Classic 2, 2.0. Só para aceitar aqui os nossos ouvintes, o que eu estava aqui a referir ao Kiko é, como vocês sabem, o Ethereum vai passar para proof of stake, um dia destes, mas isto está para perto. E um grupo de pessoas já chegou à frente e diz que vai continuar a chaine original com proof of work. E vão então criar um fork, uma bifurcação, em que vai passar a haver um Ethereum, como é o Kiko estava a dizer, talvez um Ethereum Classic 2, proof of work. E vai passar a existir o Ethereum Classic 2, ou simplesmente a ETH, vá, que é o proof of Que é a chaine, que é a chaine agora que vai passar a POS. Exatamente. E que é, portanto, mantém, pá, quando há partida vão ficar os projetos todos, não é? Tipo, a não ser que, é isto que a malta se esquece, acho eu, tipo, a não ser que os projetos estejam a fazer update nas duas redes. Exatamente. E aí, não acontece. E aí, há uma hipótese de que essa chaine tenha valor, digo eu. Agora pá, se ninguém, tipo, se aquilo parar, não é? Vai acontecer o que aconteceu ao ETC quando o Ethereum fez o fork, digo eu. Mas ao contrário. Pá, eu por acaso acho uma cena interessante que é, reparem, pá, tudo o que é smart contract sem admin keys é interessante porque é possível os projetos, alguns, não é a todos, mas alguns, é possível os projetos chegarem lá e, pá, sei lá, pausarem o contrato, tipo stable coins, por exemplo. Ou seja, podem chegar lá e, tipo, não quererem mesmo que aquela moeda seja usada naquela empresa. Pá, isso não... Mas eu duvido que isso aconteça. Estás a ver? Duvido que isso aconteça. Portanto, qual é a hipótese? Pá, o que eu acho que vai acontecer é que muitos destes contratos vão simplesmente existir e eles, pá, não precisam mesmo de ninguém a gerir aquele contrato, não é? Porque eles são autossustentáveis, essencialmente, para tipo swaps e merdas dessas. Ou seja, os maiores. Pronto. Pá, curve não. Por exemplo, se calhar uma curve já precisa que eles, pá, que eles ativem aquilo, que façam algumas merdas, talvez. Ou seja, depende muito do protocolo mesmo. Pá, eu acho que vai ser interessante porque, por acaso, é... É, pá, é sempre uma experiência fixe. Estás a ver, tipo, ver o que é que... Nem é só de um gajo receber dinheiro grátis. Essa parte é sempre top, mas não é por aí é. Neste caso específico... Porque, repara... Não, não, eu percebo... É ver o que eles vão fazer, o que é que aqueles agentes vão fazer, não é? Isso é verdade. Mas há aqui uma parte que eu acho que a malta se esquece, que é a liquidez. Tipo... Pá, porque é que aquela moeda tem valor? E onde é que está a liquidez? Porque alguém vai ter que listar o Ethereum Pau, pá, nas DEXs e nas SEXs que andam para aí, não é? Tipo... É verdade, não é? Porque aquilo que tu vais ter na Binance... Mas essa é a liquidez dos users que estás a ver. Imagina... Mas espera... A cena é que imagina, o foro que acontece agora, de repente, aquela moeda não está listada. E nem é lado nenhum ainda, não é? Tipo... O que tu tens listado... Não? Tipo... O que tu tens listado é o Ethereum. Não, mas sim, mas esse Ethereum é o Ethereum que interessa. Não, não, não. Mas esse Ethereum que está lá passa a ser o Ethereum da Chain, estás a ver? Percebemos? Ou seja... O fork... Mas a não ser que a Binance faça... Ok... Agora tu tens a mesma quantidade de Ethereum como tens de Ethereum Pau. Exato. E aí está aqui o endereço de Ethereum Pau e se quiseres... Exato. Trocas e está aqui o par. Tem que descobrir o preço. Já, já. Siga na boa. Mas, já, é isso em que se descobrir o preço. Tipo, vai dar um par de certeza. Não vai ficar ao mesmo preço que o Ethereum, não é? Claro. E há projetos... Isso é garantido. Não é? Tipo, tens um pampozinho, aquela loucura inicial e depois aquele lado caiu. É normal. E era como o Fubroca estava a dizer. Tens projetos, como o caso do STT, em que eles já vão dar redeem dos STTs numa cheira. Não vão passar para as duas, como é evidente. Não sei. Mas repara, mas isso é que é o meu ponto. É que o ES nunca se sabe o que é que eles vão fazer. Isso é que é a parte intercóis que é super interessante. Eles vão ter que escolher uma. Não te vão criar... Não te vão transformar um STT em dois STTs por trazem duas cheiras diferentes. vão ter que decidir qual é que escolhem. Eu apostaria que eles vão para o Ethereum Proof of Stake. Não, e depois tens a confusão tanto é com os tokens. Ou não, mas isso pode não ser bem assim, porque eles podem dizer assim, pá, pronto, o Ether 2... Desculpa, o Ether 2. O Ether... O EtherPOW é o colateral deste STT aqui. Estás a ver aqui? Sim, sim, sim. Pronto, acabou. Não é isso, mas só vão fazer numa cheira. É isso? Não, 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 não. Eles podem fazer nas duas. É isso que eu estou a dizer. Eles podem dizer que, pá, agora há o EtherPOW e este EtherPOW é um colateral do STT que está nesta rede. Pá, não vai... Não é isso que acontece. Eu sei. Mas é um exemplo do que pode acontecer. Mas a parte mais interessante que eu gostava de falar, e que acho que às vezes a malta se esquece, é... Pá, façam um exercício de memória ou de história, ou quiserem chamar, é... Pá, vão ver o... Vão ver o... Há um gráfico que é giro, que é o BTCD, ou seja, o Bitcoin dominante. E pá, e eu até, pá, nem acredito que vou dizer isto, mas acho que tipo... Naquele site até que está bem, mas no CoinMarketCap vão aí, que é um site que eu não recomendo todo, mas para este exercício acho que é interessante. É tipo, no CoinMarketCap vocês podem ver o Bitcoin dominante. E que ele está giro porque tem a dominância também dos outros projetos com várias cores. Pá, e vocês vão atrás no tempo e olhem para... Pá, setembro de 2017 até fevereiro de 2018. E pá, e vejam o que aconteceu. Tipo, nesse momento houve um momento do tempo em que a Bitcoin Cash e a Bitcoin tiveram ela por ela. Pá, não foi ela por ela, mas foi... Foi perigoso, foi perigoso. Pá, portanto, há uma possibilidade, embora reduzida, que isso aconteça também com o Ethereum, não é? Que é tipo, há ali um momento de loucura em que... É pá, aquilo pampa boa e de repente estão ela por ela, não é? Pá, agora... Não, eu acho que... Eu acho que é... O que acontece, se calhar à partida, é que nesse momento, não é? Passas a ter duas moedas e o Ethereum, pá, vai ter exatamente o mesmo valor do Ethereum normal. Pá, mas depois vai dampar. E isso foi um bocado que aconteceu com o Bitcoin, como estavas a dizer nesses isentos, Nos forks do Bitcoin. Foi isso que aconteceu. Tipo, ela tinha a paridade do preço, mas logo a seguir, como esperado, a maioria dampou e aquela barra deixou, ó pá, e depois nunca mais foi o mesmo, não é? Tipo... Pá, no caso do Bitcoin Cash, tiveste o Roger Berg que se enterrou na Q daquilo e que fez com um passo como o que graças. No Ethereum Proof of Work, não sei se tens alguém desse peso. Uma das pessoas que suporta o projeto, pelo visto, é o Justin Sun, que não deve ter nem de perto os fundos que o Roger Berg tinha e só por aí já me deixa de pé atrás. Tudo que o homem mexe, carai, cheira mal. Pois. É pá, e é por aí. Acho que também não tenho mais a acrescentar. Não estou muito crente no Proof of Work. Eu, por acaso, tenho amigos que são mineradores. Estão a minerar neste momento e, como é evidente que eles mineram... O que eles tentam minerar é Ethereum, que é o que rende mais com as gráficas. E o plano, pelo menos até há umas semanas atrás, era quando o Ethereum passar para o Proof of Stake, que, pelo visto, é inevitável ir para a Ethereum Classic. Que é onde o Proof of Work ainda rende mais além de seguir ao Ethereum. tendo as shitcoins que estão aparecendo. Os que costumam estar no top é o Ethereum e o Ethereum Classic. Mas, por exemplo, vai ser interessante. Vai ser uma altura interessante. É pá, e pá, a malta no geral é sempre mais... Dinheiro grátis, meu. Mais ou menos. É o que é. É pá, eu quero... Pois é isso. Eu quero moedas para dar parte. Diz-me uma coisa. A Real Fibre vai honrar o PEG em Ethereum Proof of Work? Pá, é uma boa pergunta. Provavelmente sim, não é? Tipo, não... Quer dizer, esse PEG é uma liquidity pool, não é? Portanto, pá, desde que a liquidity pool, que são pessoas, não é? Tipo, mantenham o PEG, esse PEG existe. Se não se mantiverem, esse PEG não existe, não é pá? Não faço... Isso é uma pergunta que eu não consigo responder porque são pessoas. É isso aí. Estou-te a fazer também uma pergunta ingrata, porque... Não, não, mas é uma ótima pergunta, repara. Não. Pá, imagina. Como é que eu te explico? Porque é uma pergunta que não é fácil. É uma pergunta que não é fácil porque... Sim, sim, mas tu... Nós temos o token em Ethereum, realmente. Portanto, a liquidity pool da Uniswap, pá, isso vai ser copiado, isso vai se manter essencialmente igual, não é? Pá, e quem vai decidir o preço desse token nos seus utilizadores que têm GLPs, não é? Porque eles é que podem vender, ou podem manter, ou podem, sei lá, comprar mais. Portanto, eles é que sabem. Agora, por exemplo, a Bittrex, ele também tem o token, ou pelo menos tem um, pá, não tenho sempre por causa, não tenho sempre por cento... Eu acho que tem, acho que ainda está lá. Acho eu, pá. Mas, pronto, eu não uso, portanto, eu só uso descentralizados por isso. Portanto, nem mesmo para o token de Fiverr nem faço ideia às vezes onde é que ele está alistado, honestamente. Mas, pá, eu tinha ideia que ele estava na Bittrex e eles utilizavam o Ethereum, portanto, não sei. No caso, eles não fazem ideia, estás a ver? Ou seja, pá, não sei. É uma pergunta ótima, mas lá está. Tipo, no nosso caso até é fácil porque uma parte do token na Ethereum está na liquidity pool, de Uniswap, portanto, pá, quem decide os seus utilizadores, essencialmente. Mas aí não teria que haver também a intervenção da empresa para criar Bittrex para o novo Ethereum? É pá, mais ou menos, repara, o preço, um preço não tem necessariamente ter uma Bittrex. Ou seja, imagina, a Bittrex é o quê? Uma Bittrex essencialmente facilita-te a troca de redes. Agora, o preço do token são oportunidades de arbitragem. Ou seja, imagina, vamos supor que o Fever na nova rede tinha metade do preço. Opa, e alguém decidia, pô, rapaz, isto está a metade do preço, eu vou a comprar aqui porque eu acredito que isto eventualmente vai ter o mesmo preço, não é? Portanto, aquilo, possivelmente, tinhas aqui uma oportunidade de arbitragem para quem acreditasse nele e o preço eventualmente matisse igual a ontem ou não. Então, realmente, compravam na mesma e os gás dampavam mais e aquele preço desaparecia. Pá, portanto, pode acontecer esse cenário também. Que é giro sempre. É pá, vai ser giro. Claramente em setembro vamos ter aqui muita coisa para pegar. Sim, sim. Sim, e daqui até lá vamos ver se não muda a data outra vez, não é? Pois. Se algo corre mal. Mas até ver, está tudo a correr bem. É pá, idealmente... Está tudo a correr bem, até ver. Se o pessoal que está a ouvir até temos uma alta de exchanges ou uma alta de developer, façam também as vossas moedas de Ethereum, tipo, as vossas versões de Ethereum. Pá, nós temos mais moedas para dampar, porque essencialmente é isso que a gente gosta. É demais. Pois é. Vamos ter duas loucas por tal. Exatamente. Exatamente. Vamos ter duas loucas. De graça. De graça. Grátis. Mais cenas. Kiko, esta semana sentes-te no tornado? Não. Ah, mas bem de confuso no tornado. Bem de confuso no tornado. Não, é bem de engraçado. Parece que o Tesouro Americano, ou lá como é que se chama a instituição, baniu... Eu tinha aqui a notícia, não estou com as notas abertas, peço desculpa aos nossos ouvintes. O Tesouro Americano baniu o Tornado Cash, aquele contrato que existe em Ethereum para fazer mix dos fundos. Qual é que é a tua opinião, Kiko? Ah pá, acho que era esperado, não é? Mais cedo ou mais tarde, acho que ia acontecer. Pá, vale o que vale, não é? Como é costume, é uma questão de front-end, não é? O contrato está lá, mas acho que era esperado, não é? Tipo, todo o aperto regulatório, eles já tinham tido aquela... Eu lembro que tinha havido uma parceria com a Chain Analysis aqui há uns meses, não? A gente acho que comentou isso aqui na altura. Certo. Certo, sim, sim. Pronto, e agora este passo é um passo completamente esperado quando isto tudo, não é? Já sabe, o ataque à privacidade. Agora, tipo, está a ser giro ver a reação da comunidade de Ethereum. Parece ter acordado um bocado para o problema da fungibilidade. Que, opá, é normal que a malta não pense nisso até lhes tocar na pele, até bater à porta. Mas pronto, mas está a ser engraçada a reação e a malta a fazer dusting, as wallets conhecidas, a mandar tipo... É isso, é isso, é isso. Tudo isso... Existe uma pessoa... Existe uma pessoa a enviar 0.1 ETH, saídos do tornado de caixa, para carteiras conhecidas. Milhares de carteiras. E eu acho que ele basicamente está a mandar para tudo, que é os INS, os .web. Sim. Está a mandar para, pelo menos para muitos que são conhecidos e alguns randomicamente. Por isso, se receberem 0.1 e Ethereum já sabem de onde é que veio. Epá, ficava tudo contente. E ia mandar logo para uma sex para ver se era blacklist. Se bloqueavam o endereço. É, se bloqueavam o conto. Porque, epá, isto é o tesouro americano. Eu, sinceramente, não sei que repercussões é que isto irá ter na Europa. Mas imagino que se tiveres Ethereum... Ethereum, isto acho que não afeta só a Ethereum. Então, afeta a R-C20. Que tenham passado pelo tornado de caixa e depois que os mandos para uma exchange, eu acho que o mais certo é que isso vai bater nas 100 análises e afins e que fiques com a tua conta suspensa de análise pelo compliance desses sítios. Portanto, pá, tenham calma. Tenham calma, não. Tenham cuidado se vocês estão habituados a usar este tipo de serviço. Porque podem-vos bater à porta, mas ao mesmo tempo usem e reidentifiquem. Estava a faltar a palavra. O direito a usar o serviço. Porque, pá, acho que a privacidade é um direito de todos. Quanto mais usarem, mais difícil é deles conseguirem bloquear. Tens opinião sobre este assunto, Furoca? Estávamos a falar disto em off ao início? Sim. Pá, sim. Quer dizer, o Kiko já disse uma parte importante é que aquilo é um front-end, não é? Portanto, o contrato continua a existir, a funcionar. Pá, é o que é. Ou seja, tens aquela implicação de, sei lá, stablecoins podem, essencialmente, bloquear-te de usar a stablecoin deles, não é? Podem bloquear as moedas que estejam no teu endereço, podem torná-las inutilizáveis. Mas eu também não utilizo muito stablecoins, pelo menos o SDCs e coisas afins. Pá, portanto, também não estou muito afetado por isso. Ou seja, isto afeta mais quem, pá, quem realmente usa Tornei do Cash, tipo, com muita frequência e ao mesmo tempo usa esses endereços para, pá, para comunicar com 8chaners. Ou seja, envia dos mesmos endereços que envia para Tornei do Cash e envia para 8chaners. Mas, pá, não aconselho vivamente que façam isso. Ou seja, se tem hipótese, não é? Criem endereços só para isso, não é? Só para Tornei do Cash e stuff. E, pá, e se puderem criem mais uma barreira, ou seja, um endereço... Mais um salto. Exato, mais um salto. Ou seja, do vosso endereço mandam para o B, que o vosso endereço é o A. Vocês mandam para o B e do B mandam para o C, o C é o Tornei do Cash. Ou seja, pronto, a partir daí vocês estão super seguros que não... Pá, o vosso endereço nunca interagiu diretamente com o Tornei do Cash. Mas, sinceramente... Sim, ou... Pá, acho eu, pá, o melhor é separar as águas completamente, não é? Tens o endereço A, que nunca manda para o endereço B. Quanto muito o endereço A pode enviar, imagina, para uma... Pá, podes trocar por, imagina, por Monero, não é? Se trocares por Monero, pá, com uma Atomic Swap ou numa DEX, para Monero, e depois desse Monero, pá, fazes um Shurn e voltas a trocar para Ethereum, agora pá, é Wallet B, não é? Certo, certo. Aí à partida consegues cobrar a linkabilidade entre as duas wallets. Agora, na Wallet B nunca podes, tipo, ter um deslize em que das de alguma forma uma ligação à Wallet ou a um e-mail ou seja o que for, não é, que tu uses pessoalmente. Mas a dar o Monero como uma ferramenta para o mixing, pá, a seguir é o Monero, a seguir vão bloquear o Monero. Pois é, pensa em questão, não é? Um dia chega e diz, pá, olha, tiveste Monero, usaste Monero na vida, pronto, agora também te entende também. Estás quinhado. Já estamos à espera que isso chegue, portanto. Sim. É só uma questão de tempo. Tem, sim, sim. A questão aqui, pronto, o Monero oferece Plausible Dinability, enquanto que o Torneio do Cash e às vezes alguns mixers podem não conseguir, não é? Tem, a questão é que se usaste o Torneio do Cash, a partir de se usares Monero, pá, estás misturado comigo, que sou uma pessoa completamente na legalidade, nunca fiz nenhuma ilegalidade, senhor Joarda, que esteja a ouvir isto. E vocês estão misturados comigo, o Osamonero, que pá, não é? Há bastantes pessoas que, agora falando a sério, há bastantes pessoas que apõem o projeto e não estão nem aí para o uso menos legal, simplesmente querem uma moeda privacidade. Não, repara, o contrato de Ethereum 2.0 foi criado através, tipo, foi com uma transferência do Torneio do Cash que eles enviaram para aquele endereço e que criaram o contrato. Exato. Ou seja, mesmo para protegerem a sua privacidade. Tipo, há milhões de usos legítimos para uma só querer. Eu estava aqui a dizer, pá, malta usar Monero, não é para irem a dar com a Ebo fazer nada disso. Ó pá, mas queres comprar uns NFTs que não queres, pá, ligar a tua identidade para uma razão, não sei. Não sei qual, mas há de haver muitas que são legítimos. Ninguém tem que saber com o Kiko. Ninguém tem que saber com o Kiko que tem um Dicbat. Plausivelmente, plausivelmente podes negar que os fundos te pertencem. Enquanto no Torneio do Cash, a partir do momento que recebes fundos a partir de lá, pá, pode suscitar questões porque é que tu quiseste usar o Torneio do Cash, porque é que não usaste um endereço, uma transnação normal. Em relação ao que o Furocas estava a dizer, já agora também queria ir aí, estavas a dar a aconselhar as pessoas que usem o Torneio do Cash a dar um salto ou dois, quando usam o Torneio do Cash passado para um endereço e depois não usarem endereço, saltar para outro endereço e depois possivelmente ainda para outro. Eu não creio que isso resolva muito bem a situação, porque eu ficava admirado se os serviços tipo Chain Analysis e outros, ao irem verificar um endereço, não vejam de onde é que os fundos vieram. E acho que só por ter lá a referência que há três ou quatro ou cinco saltos atrás, passou pelo Torneio do Cash que já não lançou um alerta. Mas pronto, também como nunca usei nenhum serviço desses, também não posso ter a certeza que eles façam isso ou não. Mas eu ficava admirado se não o fizessem. Sim, em teoria faz. Mas o meu ponto não é isso, isso é um bocadinho ir mais além, que é... Tipo, qualquer pessoa que utilize qualquer tecnologia, tipo Monero, Torneio do Cash, tipo Z-Cash, qualquer que seja a tecnologia com focos em privacidade, eu acho que tem de ter a noção que vai ter problemas eventualmente. Não é que isso seja mau, é bom, isto é bom quando acontecer, porque isto vai ter de ser uma batalha que tem de ser travada, que é tipo, nós temos direito à privacidade. Portanto, há um conjunto de pessoas que não querem que nós tenhamos direito à privacidade. Pronto, isso também me parece óbvio. E também me parece óbvio que esse conjunto de pessoas está a ganhar a luta neste momento, que é, pá, estamos a criar tecnologistas, a BDCs, a acabar com o dinheiro físico, ou seja, coisas de merda que está a acontecer, que, pá, claramente nos provam empiricamente isto que eu estou a dizer, não é? Não estou a inventar, estou a dizer provas empíricas, não é? Que cada vez temos menos privacidade. Portanto, ó pá, claramente me vai parecer que vai chegar o cúmulo de, pá, quem utiliza o Monero, tipo, tem de ter tudo bloqueado. Porque, repara, vão expandir, não é só o Torneio do Cash que é mau, vão dizer que depois o Monero também é, e depois as outras também são, porque, pá, é só para branqueamento capital, só para não sei o quê, porque essa é a desculpa que usam sempre, ou seja, não me parece que vai acabar aqui, parece-me que vai ser cada vez pior. Portanto, tipo, é uma batalha que eu acho, espero que venham o mais rapidamente possível, digo sempre isto, mas, pá, espero que venham o mais rápido possível, porque também é sinal que as coisas estão a avançar, não é? Que, pá, que as peças estão a mover, e é isso que eu gosto, não é? Que deixemos de estar naquela sopa de indecisão de, ah, vamos regular, ah, vamos fazer, pá, não, para mostrar a merda das cartas de uma vez, que não é nada disso que eles querem, portanto, quanto mais cedo eles bloquearem, regularem e acabarem com esta merda, o que eles querem mesmo, essencialmente, melhor para eles, portanto, para este grupo de pessoas que não quer privacidade, é isso que eu estou a falar. Pá, quem quer que sejam estas pessoas, não é? Whatever. O cabal, o que lhe quiserem ser mal, não interessa o que o governo quiser. Pá, portanto, eu quero é que eles rapidamente digam que o commoner também é mau, e que tudo isso é mau, para nós podermos, pá, finalmente travar a batalha que, pá, que eu acho que tem que ser travada de privacidade, e ponto, porque nós temos direito a ela, e acho que isso tem que ser uma coisa que é, pá, cada vez há mais pessoas, tipo, com essa consciência, digamos assim, porque hoje em dia eu concordo com o Kiko, com o Kiko contigo, mau, mano, que, pá, está-se tudo a gapa de privacidade, mas é com o Kiko, porque ainda não tiveram problemas, não é? Quando começarem a tê-los, vão começar a pensar nisso, portanto, vamos embora. Sim, não é, por isso que eu, no fundo, ainda bem que isto está a acontecer em Iteirem, pá, Nesse sentido, é ótimo, porque acho que, claro, vai consciencializar milhões que, de outra forma, nem iam pensar nisto, tipo, nunca pensaram, nem têm motivos para, pá, para nunca tiveram um problema que, ao nível de terem que, por alguma razão, depender ou... Sim, por acaso, houve um problema qualquer desses relacionados com privacidade cá na Europa, não me estou a lembrar do caso, mas agora era engraçado pegar nisso. Mas pronto, é isso, vamos esperar pelos próximos episódios. Já sabemos mais ou menos que o Mika também tem lá umas cláusulas contra moedas que possam permitir alguma privacidade, portanto, isto, como o Fabroca estava a dizer, claramente vai ser um assunto, cada vez mais. Eu acho que eles não, eles, entre aspas, eles, seja eles quem forem, não andam com isto mais depressa, porque também não podem. Tem que ser devagarinho, que é para não aleijar muito. Quando o povo der por ela, ou as pessoas derem por ela, já é tarde demais. Estes puxos são feitos devagarinho. Mas pronto, banha a luta. Estamos prontos para ela. Sim, pá, eu acho que o momento que eu quero que chegue é quando eles disserem, pá, agora temos uma CBDC. Pá, isto vai acontecer, portanto, eu quero é que isso chegue rápido, que é para eles... Pá, porque quando eles terem que é uma CBDC, tudo o resto não lhes interessa, não é? Portanto, nesse momento, eles vão acelerar o processo de regulação, acelerar o processo de vamos acabar com as cenas privadas, e vai dar asas a, se calhar, mais gente entrar no mundo de criptomo, mais gente entrar no mundo da privacidade, e começarem, se calhar, a lutar mais contra isso. Pá, eu acho que isso é fixe. Portanto, eu até sou pró CBDCs, que venham mais rápido. Pá, porque elas vêm, estás a ver? E eles... E o que me irrita no meio desta merda toda é tipo esse... É esse jogo duplo, estás a perceber? É esse joguinho duplo que, pá, que eu não curto. Eu gosto das coisas, pá, que sejam claras. Portanto, pá, joguem o vosso jogo. É tipo, não querem abolir privacidade. Pá, top, tranquilo, tenho direito a ter essa opinião. Repara, não sou contra isso, porque é uma opinião, não é? É um método de ver as coisas. Eu não posso é ser contra essa opinião, certo? É pá, isso, deixem-nos... é também poder ser contra isso. Claro, exatamente. E demonstrar-nos, e mostrem-nos, tipo, mostrem-nos o que é que vocês querem realmente fazer. Tipo, bora, controlem, tipo, o que eu posso gastar. Façam isso, eu quero ver isso acontecer mesmo. Para que toda a gente também veja, não é? Para não ser o único e ver toda a gente que isto é mau e que não é isso que nós queremos. Estás a ver? Porque aí mais rapidamente o pessoal, pá, usa Moner, não é? Porque percebem-me, isto é uma merda, não quero isto. Quero é o Moner que ninguém sabe o que é que eu estou a fazer. Porque eu tenho direito a ter isso, foda-se. É como utilizar 5 euros, não é? Tipo, é igual. Eu gastei numa revista porno ou gastei a comprar tabaco ou gastei a comprar vegetais. Ninguém tem de saber, não é? Tipo, é o quê? Sim, claro. E acho que, ainda assim, mesmo que eles banam, já temos a coisa desenvolvida a um ponto em que é imparável. Claro, é isso mesmo. Tipo, em todas as frentes, pá, funciona tudo pelotor, os contratos são acessíveis, pá, sem front-end. Exato. Por isso, é isso, bring it on, porque eu também acho que antes de cedo que tarde, não é? Tipo, quanto mais cedo melhor. É, é, é mesmo isso. Quanto mais cedo melhor. Clarifica, para um lado ou para o outro, não é? E pronto. E tu podes mais rapidamente dizer, eu apoio isto ou apoio estes gajos ou apoio os outros, estás a ver? Sim, e com quem é isso? Podes contar ou não, não é? Exatamente. Repara, ainda à semana passada... Está de cada lado da barricada. Não, porque ainda à semana passada tivemos a discutir que bancos estão a fechar contas de empresas que são absolutamente normais. Exato. São absolutamente normais, não fazem atividade ilegal nenhuma, são absolutamente tão reguladas, têm uma licença. Tudo igual. Ok, mas espera, mas mesmo assim eu vou fechar a puta da conta. Oh, mano, isto é ridículo. Ah, porque eu posso? Pá, está bem, olha, eu sei porque podes, mas repara... Mas é um viés, não é tipo, não é por mais nada, é só porque sim, é porque podem... Mas isso, repara, mas isso é que é o meu ponto, é que não pode ser uma utility, um banco é uma utility. Não, é assim, não, eles podem... É como a EDP não gostar, a EDP não gosta de mim. É assim, não, eles podem... E me fecha uma luz. Ah, mano, isto é doente, não é? Não, não podem fazer assim, mas um banco pode fechar a conta... Eu sei que pode. Alguém, não, espera, espera, deixa-me acabar, alguém que tenha atividades ilícitas, transações estranhas, whatever, mas não é o caso destas empresas, e aí é que entra a questão, não é, que eu percebo que tu estás a dizer, não é, e com razão, pá, é bias, é um viés, não é tipo, eles não não é porque, lá está, não é por nada legal, é porque sim. Pá, e nesse aspecto eu sou, eu sou, repara, o pessoal diz, é pá, normalmente que esta camada de tripto é 100% contra a regulação, mas neste, nos casos em que ela é preciso, tipo, também não serve para nada, não é? Tipo, imagina, é como eu dizer, pá, a Inglaterra tinha uma coisa que eu adorava que é, é fodidíssimo fecharem-te a luz, fecharem-te a água, fecharem-te a conjunto de merdas, de utilities, porque consideram que essas merdas são básicas para a tua sobrevivência, e é verdade, e isso são literalmente básicas para a tua sobrevivência. Pá, e aqui é a mesma merda, é DP, não podes chegar ao pé de ti, faz-te lá de certo porque não gostas de ti, ou águas de Portugal chegam ao pé de ti, pá, tu és um atrasado mental, como gosta de Monero e de Bitcoin, não gostas disso, agora não vais ter água. Mas isto não pode acontecer, isto é ridículo, não é? Tipo, então, isso não faz sentido, e os bancos é igual, tipo, eles são muito, repara, se eu sou obrigado a ter uma conta bancária para poder ter um negócio em Portugal, porque eu sou obrigado a isso. Eu sou obrigado, literalmente, se eu quiser dizer, ter um negócio eu tenho que ter uma conta bancária. Portanto, se isso é uma obrigatoriedade, eles também têm de responder a essa obrigatoriedade que é, não é por não gostarem de mim, não é por não gostarem do meu negócio, que me podem fechar a puta da conta. Não tens só deveres, também tens direitos, não é? Claro, é isso que eu estou a dizer. Se é uma obrigatoriedade minha ter uma conta bancária para ter um negócio em Portugal, que é ridículo, mas é, e eles demonstram porque é que é ridículo, porque eles próprios não respeitam esse contrato social, que é, peraí, tipo, se é obrigatório toda a gente ter uma conta num banco, então eu também devia ter, tipo, a decência de não fechar contas porque não gosta de alguém, ou porque não gosta das ideias daquela pessoa ou que ela representa o negócio igual a pessoa. Isso não interessa, tipo, não interessa nada. Eu, por acaso, concordando completamente contigo, só queria deixar a ideia que é, eu não acho que eles fecham as contas porque não gostam de ti, eu acho que eles fecham as contas porque lhes dá armazia de trabalho. Acho que é mais por aí. É bem indiferente a razão, é bem indiferente a razão. Sim, sim, estou só a contar uma razão diferente, que eu acho que a razão é mais por aí. É o que é, repara, pode ser qualquer outra razão, mas não lhes dá o direito porque por lei, repara, quando eles estão protegidos por lei, de tu teres de utilizar o serviço deles, oh mano, então há aqui um cuidado extremo que tem de haver, estás a ver? Porque, repara, é a mesma coisa dizer, epá, podemos fechar as contas aos traficantes. Epá, podemos, mas depois provamos que eles são traficantes, não é? Tipo, não é fechar a conta porque, ah, tiveste uma transação estranha, e então? Posso ter mil transações estranhas? O que tens de provar é que eu realmente, isto são transações de tráfico de droga. O que tens de provar é que eu posso ter mil transações estranhas? Posso ter milhões de transações estranhas? E então? Estranho não significa que seja legal, portanto. Eu diria que nem é a questão de eles poderem fechar o traficante de droga, não. A questão é que eles podem fechar a quem quiserem. Eles não são obrigados a dar serviço a ninguém. Isso é o que responde por mim. Isso é o que responde por mim. A regulação devia obrigá-los a... Claro. Pronto. As pessoas têm direito a ter conta, têm direito... Porquê que são os reguladores? Repara. Para que que eles servem? Estão a proteger o quê? Estão a proteger o quê? Não, mas repara. O que é que eles estão a proteger aqui? Onde é que eles protegeram as empresas que foram obrigadas a pedir-lhes uma licença? Onde é que está a proteção dessas empresas? Pô, se eles servem para quê? Para lhes pagarem uma licença e depois eles cagarem bem alto e não... Pá, porque aí, olha, eles é que sabem o que é que estão a fazer. Ah, é, ok. Então, peraí. Eu tenho que ter licenças, mas depois eles podem fechar contas na mesma. Então, por merda, para que é que eu quero uma licença? Eu tenho que ter uma licença. Se eu não vou operar sem a licença, se é igual... Sim, não, e no limite também paga as taxas e não sei o quê no banco. Claro, por quê? Para que eles também gerirem o risco, não é? Tipo, que têm que correr. O que eles têm que correr risco? Por isso é que há uma licença, meu. Claro. E com o teu negócio como com algum outro qualquer, não é? Tipo, todos têm risco. Repara, é como chegar aqui a instituição que, pá, acho que mais toda a gente odeia. Pá, eu percebo porquê. Os gás da comida, os gás com frio, caras, tendo os restaurantes. Como é que se chamam os gás? Não estou a lembrar. Fazer o quê? Pá, azai, azai, azai. Desculpa, azai. Pronto, acho que toda a gente odeia azai, pronto, basicamente. Ou pelo menos essa é a ideia que eu tenho. Toda a gente odeia azai. Pá, mas imagina, tu tens um restaurante com o selo da azai. Estás a ver? Pá, e depois há alguma merda qualquer que dá barraco e um cliente tem um problema qualquer. E, pá, e tu dizes, pá, desculpa lá, mas eu segui as normas todas que a azai me deu e está aqui, pá, tu provado que eu a suguei. As indicações que foram dadas, portanto, há aqui uma responsabilidade que não é só a mim. E isso é que é o meu ponto. Que vocês estavam a falar muito bem, que é, se há uma instituição que te diz eu dou-te uma licença para alguma coisa, então, pera, a responsabilidade não é só tua. Há a responsabilidade daquela instituição também, para quando dá merda. Pá, não para que é que tu queres a licença, meu? Não é? Para isso operam ilegalmente, sinceramente. Isso é, olha, repara, isso para mim é a prova, clara, de que se com uma licença te fecham as contas na mesma, epá, então operam ilegalmente porque não vale a pena pedir licença. Honestamente, isso é ridículo. Ou pedem uma licença e eles fecham-nos as contas, opá, para que é que vocês pedem a licença? Não façam isso, não cometam essa loucura. É sério, é uma estupidez, não percebo. Tu faz uma confusão, tu faz uma confusão. Sim, no fundo, tens razão. Se calhar eu não tenho razão, mas... Não, não, concordo. Acabo por concordar, é mesmo assim, tipo, pá, quase mais vál, lá está, é fazer tudo. Lá está, é usar o TOR e fazer tudo. Eu só não concordo 100%. E só não concordo 100% porque és preso. Se calhar. Se calhar. Se calhar. Sim, sim. Mas isso é só se calhar. Se calhar. Estou contigo na ideia. Acho que tens a dar razão. Sim, sim. Claro, é óbvio que tens outras consequências. Isso é óbvio, claro. 100%. Mas as consequências mais do teu dia-a-dia, já as vais ter a decisão, não quer? Pá, um gajo qualquer que diz, olha, epá, o teu negócio é cripto, foda-se. Nem pensar nisso. Fecha. Desculpa, mas por que é que não está a fechar a conta? Porque sim. Porque é uma razão qualquer que eu inventei. Pronto, é isto. Isto depois também mostra outra cena que também para mim acho que é preocupante, ópá, que é um bocado cartelização, estás a ver? Porque uma cena era tipo, os bancos faziam isso. Claro. Agora todos fazerem isso e não haver um que pensa, ópá, aqui uma vantagem competitiva, estás a ver? Eu vou dar quantas a estes gajos? Estes gajos vão bombar de nada daqui a uns anos. É para as pessoas que falam tudo isso, eles tomam todos a mesma decisão, que giro. Não, é isso, é isso, estás a ver, porque lá está, estás a ver, tipo, eu se tivesse um banco pensava, ah, não, tipo, se eu disse esta notícia eu ia pensava ao contrário, não é? Tipo, vou é dar quantas a estes gajos, estes gajos vão, tipo, daqui a uns anos não vai ficar pesado, vou ter uma vantagem competitiva em relação aos meus competidores. Ok, mas isso era se tu vivesse no mercado livre, atenção. Você não vivesse no mercado livre. Experimenta abrir um banco. Tipo, pronto, é só mais uma prova de que está super utilizada. Não, mas, imagina, experimenta abrir um banco, experimenta abrir um banco. Tipo, experimenta. Qualquer pessoa aqui começa a falar que experimenta. Em teoria, qualquer um devia conseguir, não é? Pois devia, está bem. Por caso, até conheço o processo. Por caso, conheço o processo até mais ou menos a fundo, mas não é em Portugal. Bom, é noutro país, também não interessa, mas não é fácil. Aliás, é muito difícil. É mesmo, é extremamente difícil. É uma coisa que nem com... Se tiveres bilhões e garantias, não é? Mesmo assim, tipo, pá, é mesmo difícil. Ou seja, ou entras num banco já, ou então se quiseres abrir o teu banco, esquece. É fodidíssimo. Ó pá, podem inventar as regras que quiserem, por as razões que quiserem, mas pá, no final do dia não me parece que isso seja o melhor sistema. Estás a ver? É mais fácil uma empresa queira ter um banco comprar um do que fazer. Pois, é isso. E que foi isso o caso que depois acabou por acontecer. Mas sim, mas é um bocado, é um bocado... Pá, acho que é... Pá, é o quê? Pá, este episódio está a ser bom porque estou a poder... Estou a poder fazer aquele reino que já tens o que fazer. Estás a deixar a reis toda. É pá, eu por acaso tenho algumas coisas que eu gostava de comentar, mas não posso. Falta cá o tio Ricolas que ele é que sabe se pode comentar ou não. Exato. Mas fica para uma próxima. É isso. Pá, abaixo que os bancos são as grandes... Pá, sim. Em grande parte... Mas repara, mas eu acho que eles próprios se enterram com isto tudo porque é o que eu te digo é... Pá, isto parece um bocado aquela teoria da conspiração, mas parece-me a mim que é mais lógico a todas. Se eu fosse um banco central, o que eu queria é que os bancos só fizessem merda, que é para eu ter, tipo... Nem precisar ter uma razão para dizer malta, tem aqui uma CBDC. Estás a ver? Porque se os bancos só fazem merda, estás a ver? Tipo, até as próprias pessoas não querem utilizá-los e é tipo... Pá, prefiro ter uma coisa com o banco central que... Pá, a probabilidade da merda é menor, estás na cabeça da pessoa. Não é? Mas pronto, na cabeça da pessoa é porque aqueles gajos são tão maus e já experimentam tantos bancos diferentes e é sempre um mau serviço. Estás a ver que finalmente tem aqui uma coisa boa, que é... Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, acho que é tipo... Não sei, eles próprios estão a enterrar cada vez mais porque a partir do momento que há uma CBDC, para que é que eles servem? Bem, essa é a teoria do... Fazemos serviços, mas que serviços estão a fazer uma merda? Ninguém... Que serviços é que vocês vão oferecer? Que o banco central depois não copia e não oferece-lhes... Tipo, pá, não percebo, estás a ver? Ou seja, faz-me confusão porque eles realmente podiam se tentar distinguir de alguma forma, podiam ser um bocado espertos, mas não. Estão literalmente a cavar a própria cova cada vez mais a fundo. Eu não percebo, mas é uma estupidez. Mas melhor para nós no fim do dia. Sim, no final do dia digo sim. Melhor para nós. Exato. As criptomoedas vieram cá mesmo para permitir que cada um possa ser o seu próprio banco. E depois... Reparem, vejam a situação ao contrário. Vamos supor que os bancos faziam um serviço brutal, estás a ver incrível, que nunca tinha havido uma falcatrua, que funcionava mesmo tudo como eles... Pá, pergão que funciona. Vamos supor que funcionava tudo assim. Qual era a vossa recepção a receber uma CBDC? Se calhar era muito pior a dizer. Mas para quê? Esta merda funciona perfeito, meu. Nunca tive um problema, tipo, nunca tive uma conta bloqueada, nunca tive uma falha de um pagamento. É incrível mesmo. Ou seja, para quê é que é isso? Não serve nada. O banco está a fazer um serviço brutal. Ou seja, tipo, não é? Parece-me que é um bocado... Pá, não sei. Eu não sei. Às vezes os negócios... Pá, não sei. Acho que a decisão... Achas que a regulação está a deixar que o serviço seja assim tão mau que é para vir a CBDC e ninguém se opor? Não... Não acho que seja... Ou seja, não acho que eles façam isso, tipo, com planilidade para não fazer isso porque não é nada disso. Estou a dizer é que... Pá, no final do dia, estás a ver, tipo, olhando a situação de fora... Olhando a situação de fora, é tão estúpido que eles... Pá, que os bancos, em vez de estarem a tentar salvar-se, não estão-se a enterrar cada vez mais, estás a ver? Por prestarem um serviço que é tão mau que vão... Que as pessoas vão querer o que os outros gajos vão oferecer, que ainda é pior, estás a ver? Mas pronto. Mas aquele serviço já é tão mau... Pá, tão mal-adituados. Não vou... Aquilo será pior ainda. Pá, mais ou menos, um gajo nunca está... Estão mal-habituados de tipo... Pá, não têm concorrência, tipo, sempre fizeram aquilo que queriam... Deixa-me falar de um lugar do diabo. Quando correram mal foram resgatados, tipo... Eu não acho que as pessoas, em geral, tenham uma ideia assintomática dos bancos. Pá, procuram o mais barato. Tentam ir para o mais barato. Hoje em dia, malta que eu conheço está a tentar ir para o ActiveBank ou para a Moe, que não se paga taxas. Não sei quais mais é que não se pagam, mas nem se não se pagam. E depois tens... Pá, consegues fazer a maior parte dos pagamentos através do cartão deles usando o PayPal. Tens hoje em dia o MBWay, que também não funciona mal de todo. Eu acho que as pessoas, no geral, não me dizem muito mal dos bancos. Quem pode dizer mal, diria que é os comerciantes. Sim, os comerciantes têm queixos. Mas quem é que... Mas repara, mas esse aqui é o meu ponto. Eu concordo contigo aí. Que as pessoas, no geral, até nem entendem os problemas. Concordo. Pá, subscrevo. Acho que é verdade. Mas quem é que... Mas repara, mas quem é que representa a camada que importa? Eu diria que são mais comerciantes, estás a ver? Mais malta que acrescenta valor a empresas, comerciantes, etc. Ou seja, essa malta é aquela que tem mais problemas, diria. Estás a ver? Ou que potenciais problemas. Sim, sim, sim. E essa malta é aquela que acaba por decidir, não é? Porque se imagina, tu numa loja, tu não chegas a uma loja e ele tem o sistema de pagamentos tipo que tu queres, não é? Tu chegas à loja e ele diz, e pá, aceito dinheiro, ou não há multibanco. E tu, pronto, tenho que pagar dinheiro. Quantas vezes acontece isto? Pá, imensas vezes. Pronto. Ou seja, quanto mais estão a foder esta... Bom, a restringir esta malta, mais esta malta se calhar começa a dizer, pá, então olha, caguei, só aceito dinheiro. Por acaso, tem-me acontecido. Cada vez mais sítios, ao contrário do que é esperado, só aceitam dinheiro, portanto. É pá, há sítios onde, pá, que têm qualidade, nomeadamente restaurantes, em que eles não aceitam cartão de crédito porque não têm necessidade. As pessoas querem ir lá, vão lá e pagam como eles aceitam. Depois se pagam imposto ou não, não faço ideia. Pá, eu conheci imensos restaurantes que estão aqui embaixo, que não aceitam cartão. No mínimo não pagam os perto de 5% do cartão de crédito. Sim. Eu, pá, em Lisboa conheço alguns, mas é tipo restaurantes chineses e isso, mas pronto. Mas restaurantes cá em baixo, no Algarve, é pá, conheci imenso, não aceitam cartão simplesmente. Que, pá, que é cash. Acabou. Cash agora. Eu percebo, eu percebo porquê, não é? Tipo, pá, cada vez mais, não é? Cada vez mais. Sim. E possivelmente, por acaso, agora estou a pensar nisso, estamos nesse assunto, pode vir a existir um interesse se os comerciantes começarem a aceitar um método de pagamento que não lhes dê tanta dor de cabeça, que seja mais barato e dar um desconto, um desconto às pessoas, para usar esse método interiormente do outro. Certo. Certo. Olha, eu vou fazer uma previsão, vou fazer uma previsão que cada vez mais vão ser os business, seus negócios que não aceitam cartões, tipo, especialmente na área de, pá, previso, restauração, etc. Pá, que são os mais lucrativos. Essa é a minha previsão. É a previsão que eu vou fazer. Que são os que se vão aguentar mais. Não, eu... E acho que... Agora porque eu não vou dizer porquê. Acho que nós, comunidade, devemos, pá, perguntar, pá, quando vamos jantar fora sempre, se aceitam cripto. O gajo vai dizer que não. Mas o facto de tu perguntares deixou a pensar e depois sempre, pá, na próxima vez que ela ouvi falar de Bitcoin, vai pensar a segunda ou terceira vez, pá, e depois, outro dia, calha de ir lá outro gajo qualquer que pede e ele, nesse dia, se calhar, pensa que é... Como é que funciona? Pois, como é que é e tal e até pergunto ao filho, ao cunhado, ao tio, ao primo. Precisa ver que também já falou e pá, e é assim, e um dia começam a aceitar. Pá, porque depois basta um ou dois ou três, porque depois o vizinho tem e eles ouvem dizer e querem ir atrás. Depois já sabes que isso em Portugal, ou bem ou para o mal, pega fogo, não é? Tipo, por isso, pá, façam isso. Sim, vença-lhes pelo cansaço, eu acho que sim. Pá, e eu também, e volto sempre a dizer, às vezes... É mais a cena do Inception, desculpa. Não, não, não é boa, não é boa, não é boa, não é boa. Não, isso é isso, é sempre uma boa estratégia, não é? Tipo, eu por acaso não faço isso porque lá estou, não... Normalmente não quero gastar cripto ou não, pá. Eu preciso gastar cash, é só isso. Eu preciso trocar e gastar cash e não me chatear. Mas não achas que, tipo, gastar algum pode fazer com que depois a que tu tens valha mais? Por isso, tipo, é um investimento também. Não, 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 mas eu estou a gastar, imagina, eu estou a gastar, só que... Só que eu estou a converter e gastar em cash, estás a ver? Pá, porque repara, não... Sim, sim. Não considero que seja, tipo, imagina, a malta de... Até pode ser, imagina, tipo, eu posso falar com o meu gajo e um deles depois é um bilionário que por acaso foi comprar e até foi isso que fez com que o mercado aumentasse ou ajudou boa. Pá, é possível, estás a ver? Agora, no geral eu estou-me a cagar, não acho que seja... Acho que tem mais impacto de escrever um artigo e mais gente ler, sei lá, o podcast, por exemplo, ou whatever, do que provavelmente, pá, não restante perguntar ou pedir à malta no geral para se aceitar um cripto. Pá, estou-me a cagar, eles se descobram, estás a ver? Eu é o que eu digo, até quanto menos gente entrar agora, melhor também, portanto, eu nem falo muito disso, tipo, na rua, no dia-a-dia, estás a ver? Nem muito... Aliás, quando pergunto o que eu faço, eu digo que sou informático, como era qualquer gente, estás a ver? Nunca digo, tipo, é trabalho em cripto ou trabalho em web, mas não vale a pena, tipo, nem que é que malta entra agora, portanto, nem me quero chatear a falar disso, estás a ver? Pá, quem sabe e quem descobre, pá, vai perceber e vai ouvir o podcast e vai descobrir. Agora, o resto da malta, pá, deixa-me estar, ela eventualmente não se descobre. Mas, tipo, agora eu ia com esta conversa e esqueci-me o que eu ia dizer completamente no... Eu ia dizer qualquer coisa antes disto. Não, não, na boa, na boa, era... O que é que estava a falar de gastar dinheiro? Ah, já sei, já sei, já sei. Não, já sei. Que é... Uma coisa que eu acho gira é quando, tipo, sei lá, quando esta tecnologia estiver mais um bocadinho mais adotada, tipo, sei lá, a cripto, no geral, não porque eu estou no restaurante a perguntar, mas porque o pessoal descobriu por eles próprios, estás a ver? Mas quando estiver mais adotada, eu acho que vai ser gira, tipo, observarmos potenciar, imagina, potenciar formas desta tecnologia que nós não sequer consideramos hoje, imagina. Nós hoje estamos habituados a pagamentos a uma cena do género, vais num sítio e pagas por uma coisa, estás a ver, tens a coisa e vais-te embora. Mas, tipo, com cripto as merdas com... Pá, lá está. Mesmo uma cerveja básica. A cena dos NFTs é de redimir-se. Estás a ver que é mais uma coisa digital para tens uma coisa física. E pá, tipo, repara, até pode ser mais fácil um dia, tipo, a um comerciante, simplesmente, ter um tipo de pagamentos em que é. Tu não tens um tipo de pagamentos, simplesmente, tu só podes redimir coisas daquela loja, estás a dizer, o pagamento já foi feito há algum momento do tempo, não lhe interessa quanto. O que interessa é a potencialidade da redenção dos itens, estás a ver? Que é, chegas àquela loja, eu até posso levar na loja todos os que já tiver pago aqueles itens, tipo, há algum momento do tempo, estás a perceber? Ou seja, posso redimir-los, essencialmente. Pá, isso é só, obviamente, um exemplo banal que não, pá, que está mal pensado e tem um conjunto de falácios, mas pronto, mas só para se começar a perceber que as coisas podem mudar imenso, estás a ver? E nós não temos mesmo noção como é que elas podem andar. Por acaso, por acaso, não sei se... Lá está, é como tu dizes, não conseguimos prever o futuro que os já que vão sair daí. Mas eu tendo a pensar que talvez não vamos por esse caminho, porque, pá, hoje em dia já o método de pagamento é tão complexo que vais a um sítio e tens que usar o cartão do outro sítio e debaixo do outro sítio tens que pedir o cartão de pontos, debaixo do outro sítio tens o cartão de cliente, depois debaixo do outro tens o... Baixo de um restaurante tens aquela cena de deixar os carimbos, que eu acho que, pá, tens razão, agora estou-te a dar razão, mas eu pessoalmente como utilizador preferia uma coisa mais simples, gostava só de fazer o pagamento. Para, não, eu concordo contigo, em certa parte é muito mais fácil de usar, sei lá, um Lightning ou... Fazer um pagamento para alguém para fazer um pagamento, estás a ver? Mas sim, pode existir em cento tipos para fazer de outra forma. Mas esse aqui é o meu ponto, é, imagina, se tu não tens privacidade de cada pessoa onde é que eu quero chegar, ou seja, tu vais ter claramente outros métodos de pagamento que te vão garantir essa privacidade. Pá, isso é certo. Se o cash não existir, outras merdas vão existir, tipo, pá, pode não ser Bitcoin no geral, mas vão existir de outras maneiras, estás a ver? Tipo, repá, Bitcoin não é uma forma de eu pagar, ou crypto no geral de eu transferir para ti, mas pode haver outras em que não há transferência, estás a perceber o que eu quero dizer? Ou seja, porque aqui o Ones é sempre isso, é sempre a transferência. Mas isso não é transferência. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, essa transferência não ocorre naquele momento, no momento em que o produto é distribuído. Pá, tu pá, mas a Amazon funciona assim, pá, mas é uma coisa um bocadinho diferente. Tu estás numa mercearia e um gajo lá buscar coisas que, pá, foi comprado, estás a perceber, foi pagando, não diretamente a ti, mas a um contrato ou a whatever que seja. Pá, é diferente, as coisas são diferentes. Ou seja, pá, tipo, o meu ponto é, quanto mais apertam, mais existem outras formas, mas, se calhar, o meu lugar me considerou hoje de, não é, de dar a volta às cenas. Portanto, vá, whatever. Venham, Elos. Venham, Elos. Epá, estamos aqui quase a fechar. Este episódio foi feito a Bminis e a Equitremossos. Ah pá, estamos de férias. Já estamos de férias, sim, sim, sim. O ano passado fizemos férias atualmente, este ano decidimos continuar a gravar. Portanto, isto é com muito relax. Nós estávamos de férias, mas estávamos aqui na mesma, não é? Exato. E tivemos a fazer cripto-atividades. Há umas férias um bocado estranhas. Deixamos sempre as cripto-atividades. Nunca deixamos de cripto-atividades, aliás. Queria-vos só deixar uma pergunta, antes de fecharmos a tasca. Parece que o Sailor Moon deixou de ser CEO da MicroStrategy, cargo que ele detinha desde 1989. Que o Sailor Moon houve grandes, grandes notícias porque é que ele deixou de ser. Vocês acham que pode estar relacionado ao facto de ele andar sempre a usar a empresa para comprar Bitcoin, como se não houvesse amanhã? Ou simplesmente quero introduzir? Pá, eu diria que se tu faz o investimento a nome da tua empresa e perdes tipo um bilhão, possivelmente as coisas não vão correr muito bem, independente do tempo que seja CEO. Portanto, eu diria que não. Mas ele ainda não vendeu, se ainda não vendeu, ainda não perdeu um bilhão, não é? Não, não. Paper Lossos. Sim, sim, estou a falar de Paper Lossos. Sim, Paper Lossos, ok. É pá, mas estás a falar de investimento. Estás a falar de mapa, olha para aquilo e... Mas será que não é tipo mais ao contrário, que é tipo, ele não sendo o CEO, agora pode mesmo dizer tipo tudo o que lhe quer apetecer finalmente? É pá, mas acho que ele já é muito divertido nesse aspecto. Acho que não era para ele ser CEO que ele... Não, não, mas ele se calhar estava a falar de ter que se cometer. Pois, se calhar, não sei. Não sei, vamos ver. Mas não sei, é mais capaz de ser o que tu estás a dizer, como algo. Não sei. Eu acho que deve ter havido uma pressura dos investidores, da empresa teria, mas pronto. Nem estendê-lo o principal, whatever. Major, sem holder. Como já têm dito aqui... Sim, mas então, ele se calhar agora... Começa a comprar Bitcoin. Mas pronto, tipo, bottom line, a possibilidade da MicroStrategy e da Amparo BTC agora é muito mais real. Claro. Do que era, não é? Enquanto ele fosse CEO, pelo menos, pelo que ele dizia, não é? Eu sempre pensei que aquilo que ele dizia e depois aquilo que ele podia fazer era... Havia ali uma distância. Óbvio, não é? Como é óbvio, mas... Eu vou comprar Bitcoin com dinheiro emprestado para os próximos mil anos. Oh, mano, tá bem. Cala-te. Vais comprar e não vais vender se o mercado te deixar não vender, porque senão vais ser liquidado como os outros todos são. Então, pelo amor de Deus. Pá, mas isso é fixe. Eu adoro esta malta que entra para aqui com o God Complex, estás a ver, que é tipo... Olha, fala um God de Richard Arthur. Tipo, gajo tipo eu. Estás a ver que... Pá, eu sei mais que vocês todos. Pá, de vez em quando há um que são um bocadinho mais que vocês todos. Eu sei, eu faço, eu aconteço. Ah, exato. Imagina, o Michael Sera, sonho de bilhões, portanto, nada me afeta. Nope. Não, não... Não é um mercado que é sobre isso. Welcome to reality. Tipo os outros. Pá, tipo o Gerset 3, AC, Celsius, essa merda toda. É tudo malta que se achava God, estás a ver? Tipo, claramente. O gajo da terra é luna. E o caralho. E a ser a outra. Pelo amor de Deus. Yeah, yeah, yeah. Sim. Sim, opá. Em geral, quando vejo um gajo assim, afasto-me. Já por razões óbvias. Não, não. Mas eu nem estou dizendo que o que é afastar é ver tipo a loucura. Tipo a loucura de um gajo que entrou no mercado há um ano. É o que eu me ensinei. É o raro de tempo próprio. Mas já está cá desde o início. Agora, um gajo que entrou há um ano e diz assim. E pá, começa a falar daquilo como se fosse o campeão, o champion daquele subject. Estás a ver? É um gajo que eu agora sei de toda esta merda e hoje sou-me porque eu sou o vosso perfeto. What? Tipo, mano, estás cá há um ano. Tipo, tu entra em 2013 e diz que terão-se campeão, pelo amor de Deus. Fala-te. Se é o que os outros estão a fazer, não estarmos em campeão porque não vais-te foder. E ele vai-se foder. Eu acho. Aliás, vai-se lixar mais. Eu acho que eles eventualmente vão ter, pelo menos uma parte vão ter de liquidar. Parece-me. Pode estar errado, mas parece-me. Vamos ver. A comunidade começou a idolaterá-lo só pelo único e exclusivo facto de ele ter dinheiro para comprar bitcoin. Pois, exato. Esse foi o ponto. Eu gosto de um gajo porque a gente tem dinheiro para comprar bitcoin. Parabéns. Tipo, é isto. Pá, eu percebo. É top. Eu adoro gajo que comprou bitcoin. Para mim o gajo era o rei a comprar bitcoin, mas tipo, ele quando acabou de comprar bitcoin já não tem mais nada para acrescentar. Porque ele já comprou bitcoin. Tinha para comprar. Estás a ver? Ok. Portanto, é isto. Agora só pode vender. Ou não vender, mas a potencialidade de vender é muito maior porque ele agora tem bitcoin para vender e antes não tinha. Estás a ver? Portanto. Há sempre o resto da medalha, não é? Eu postei no início do ano que a comunidade devia começar a odiá-lo. Bá, na falta quase meio ano. Pode ser que ganha-se a aposta. Sim. Ainda vais ganhar. Eu acho que vais. Eu acho que vais. Ia ser lindo. Ia ser lindo. Ok, Maltinho. Por esta semana estamos ok. Foi... É sempre uma ótima conversa com vocês. Já podemos ir? Deixas? Já pode ir. Já podemos. Tudo é mais bonito. Tudo é mais bonito. Pá. O pessoal que nos dava obrigado por estarem desse lado. O Riclas acabou de entrar só para dizer boa noite. Espera aí. Vou deixá-lo entrar. Não, não deixo ele agora. Boa noite. Já acabou. Obrigado, pessoal. Vá, pessoal. Falaram de quê? Só para eu ver se falta alguma coisa. Ah, ok. É justo. Tornado Cash. Sim. Editariam. Tornado Cash. Do Merge. Do Mining. Falámos mal dos bancos outra vez. Um bom bocado. Por causa da cena da privacidade. Exato. E de fecharem as contas aí à malta das cripto. Exato. Qual a cena da privacidade? Do Tornado Cash. E dessas brincadeiras todas. Não, não. Mas isso não é dos bancos. Certo. Certo. Sim, sim, sim. Estamos a dizer que foi tudo depois para aí, basicamente. Queres falar do Matt Corallo? Não. Não. Pronto. Não imagine nada de interessante. De que é que querias falar, tu, então? Não, deixei aqui o apontamento, mas pensei que hoje tinha alguma coisa para falar, que o Matt Corallo parece que introduziu um bug no Bitcoin, mas nem faço muita questão de falar disso. Exatamente. Exato. Tal como qualquer outro dev poderia ter introduzido um bug, ou introduziu até. Pá, que triste. É um gajo que supostamente, não é? Maximalismo é falar mal do Matt Corallo. Pá, entras isto num bug. Mano, e tu o que é que tu fizeres alguma vez pelo Bitcoin? É um palhaço. Fiquei maluco quando vi aquela merda. Tipo, o que é que este gajo faz? Vendeu bonés? Fez. Nada. Vendeu bonés. Filha da puta dos chineses. Pá, fico doido. É que a malta acha que o gajo é bem deve. Mas o gajo é bem deve. Mas a malta já fala com o boi da malta que acha que o gajo é deve. Porquê? Porque é asiático então acha que o gajo é bem deve. Não é, mano. O gajo é bem fraquíssimo. É o que ele é. Portanto. Pelo amor de Deus. Só porque é asiático é deve. Vai ser muito bom. Eu sério. Tipo, se este podcast fosse em inglês eu estava ali chato. Estás bem? Porque já é acusado. Vinha um americano qualquer porque era muito racista e não sei o que. Mas tipo, mas é verdade. O pessoal olha para ele. É um gajo meio asiático. É um gajo que é matemática. Não é, meu. Tipo, não é. E já falo com tanta gente que me disse isso que é assustador. Pá, o gajo é um gajo de Martin. Basta ir ao português dele ver o gajo de Martin. Portanto, pá. Yeah. Ok, ok. Giro, giro. Querias falar alguma coisa, Riclus? Sim, sim. Só de ensinar mais, mais duas falências ao mundo cripto. Ok. O Adlenote, que era o outro lending service baseado em Singapura e que foi com o cagalho. E a Bituala, que agora se chamava Nuri. A Bituala também foi? Yep. Isso não é que eles tinham uma carteira? Sim. Uma carteira toda XPTO. E um cartão, uma bueda fixe e não sei o quê. Ok. Pronto. Ok. Este para o market está sendo engraçado. Está, está. Submeteram a insolvência hoje. Mas esses, lá está. Não tenho a certeza porque é que será. Será que eles também... Porque eles têm o sistema da carteira e dos cartões e o caralho? Isto parece-me tranquilo. Agora, savings plans... Isto não é propriamente... Estava a ver se tem alguma coisa ligada a lending? Devem ter, de certeza, não é? Digo eu. Pois, provavelmente investiram em alguma coisa e... Pois, exato. Exato. Ou então investiram só o dinheiro deles, não é? Que foram fazendo e aquilo correu mal, é isso? Pois, é isso, é isso. Investiram em alguma coisa... É que eu estou literalmente a ver o site deles e não vejo aqui... Nenhum serviço que eles possam ter lixado. Não vejo aqui... Exato. Não vejo aqui nada especulativo onde eles pudessem ter queimado o dinheiro dos clientes, portanto... Podem ter queimado só o próprio dinheiro e depois... Era isso que o Fibroca estava a dizer. Pronto. É isso. São apenas os investidores. É o Sailor Mundo 2.0. Exato. Mais uns entreverem. É pá, muito estranho. Isto é... Tem sido uns atrás dos outros mesmo. É pá... Os... Mas agora... Pelo menos o mercado não cresceu tanto. Até está a subir. Se bem que eles dizem que isto não afeta os serviços, os fundos dos clientes nem os investimentos. Pá, não sei bem o que é que isto quer dizer. Pá, tirem a olhinha se tiver aí. Não há uma hipótese dos gás do Mount Gox, dos criadores venderem uma parte agora em Agosto? Ah, espera lá. Eles tinham uma BTC Interest Account, aparentemente. Ok. Por acaso, isso é outra coisa que não falámos. Os fundos de MT Gox pelos bichos é este mês. Deve estar perto dos distribuídos. Ah, olha. Sabes o que é que aconteceu? Foi a Nuri, ou seja, habitual. Ela tinha estas BTC Interest Accounts que utilizavam Celsius. Pronto. Então, está explicado. Está explicado. Isto é lindo. As empresas todas conectadas uma à outra, uma delas à barraca, começa tudo a colapsar. É isso. Foscas. Muito obrigado por essa informação, senhor Ricardo. Vai, o negócio é toda a vida por causa disto. Tens mais alguma informação que queres deixar aos nossos queridos ouvintes? É pá, eu acho que já chega de mais notícias. Pronto. Obrigado por nos teres vindo a semana. Não está nada mal, digo já. Está-se a aguentar bem, portanto. Nem é mau. Está ok, está ok. Teve aqui uma quedazinha porreira também. Pode estar a mal. Continua boa. Bom para comprar. Se vocês forem àqueles setes marés do Bitcoin, continua a dizer still good to buy. Continua a dizer que a maré é baixa. A maré é baixa. Exatamente. Então comprem. Ok. Obrigado pela informação, senhor Riclas. Aos nossos ouvintes que nos estiveram a aturar até agora, pá, obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de partilhar o episódio e meter aquele delicioso gosto, que é para nós termos... estarmos aí nos tops, ainda mais. E pá, estando de férias ou não, voltamos a falar para a semana. Bye bye. Não se esqueçam do protetor solar. Um abraço. Isso. Um abraço. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, Youtube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CriptoKT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.